Os quartos de final dos play-offs da Liga Portuguesa de Basquetebol arrancam esta sexta-feira e para os Dragões começa logo a doer. Do outro lado estará o Vitória de Guimarães, uma das melhores equipas portuguesas, mas que este ano esteve um pouco aquém das expectativas. Ainda assim, o perigo será iminente para Montesó López e Miguel Queiroz. O importante é o que há para jogar. Temos a obrigação e a responsabilidade de jogar ao nosso melhor nível. E eles também vão fazer o mesmo. E depois veremos na prática se demonstramos a teórica superioridade que pode existir. Tudo pode acontecer. Existem muitas surpresas no play-off, por isso nós vamos ter dois jogos muito complicados em casa. Sabemos que o Vitória tem qualidade, mas também sabemos que se nós fizermos o nosso trabalho poderemos vencer. O Vitória tem umas características determinadas. É uma equipa muito versátil, com jogadores que jogam muito abertos, muito longe do cesto, mesmo sendo jogadores que jogam nas posições interiores. É uma equipa dura a defender. São uma equipa muito completa, tem um jogo exterior muito forte e um jogo interior também bastante forte. Acho que são bons em todas as situações do jogo, mas vamos tentar tirar partido de algumas fragilidades que eles possam ter. É uma equipa orientada por um treinador muito inteligente, que de certeza vai estudar muito bem o nosso jogo e conhece os nossos pontos fortes e fracos e nos vai exigir muito, tácticamente. Um dos pontos a favor do Futebol Clube do Porto é jogar em casa os dois primeiros jogos desta eliminatória. E para isso ser vantajoso, Miguel Queiroz convoca os adeptos. Dá-nos alguma tranquilidade, mas isso não nos garante nada. Os dois jogos vão ser muito difíceis e os adeptos estejam preparados para nos ajudar, porque precisamos mesmo da ajuda deles para conseguir ganhar os dois jogos. Montes Alopés tem-se queixado da falta de intensidade da equipa em alguns momentos dos jogos. Situação que não deixa o treinador tranquilo. É uma equipa trabalhadora, gosto muito, é uma equipa muito unida. São amigos realmente, os jogadores, isto é importante. O dia a dia com eles de segunda a sexta é bom, mas em muitos jogos a atitude não é a correta e é um problema que nós temos. E, portanto, devemos lembrar isto praticamente cada dia para que não nos aconteça durante o play-off. Nem sempre temos uma atitude, não é de respeito pelo adversário, é uma atitude no sentido de esforço intelectual, porque é um plano de jogo que há que respeitar, de compromisso com o esforço físico. Temos que jogar ao nosso limite desde o primeiro minuto, porque não somos tan bons, assim, ninguém nos vai dar nada de borla. Realmente temos que trabalhar muito nos jogos. Nem sempre conseguimos. Portanto, não estou tranquilo nesse aspecto. Os dois primeiros jogos dos quartos de final do play-off de basquetebol são já este fim de semana. O primeiro é sexta-feira, a partir das nove da noite. O segundo, no domingo, a partir das seis e meia da tarde. Ambos no Dragão Caixa e em direto e exclusivo no Porto Canal.